Música Meu amor Olha só o que só vai aparecer É o fim da aventura humana na terra Olha só meu amor Fingiremos nós dois a partir do Lé Olha só meu amor Fingiremos nós dois a partir do Lé 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 É o fim da bendura humana na terra Mas olha só, meu amor Estou cumprindo suas mãos da Cátia e Noé Alô, parentes! Mas olha só, meu amor O fim da onda, o miseria, a terra e a terra O fim da vida, o miseria, a terra e a terra O nosso amor, a última cruz da cruz Aleluia, o fim da força Mas o fim da vida, o sol, o miseria, a terra e a terra E o amor bem alto, a terra e a terra e a terra e a terra O fim da vida, a terra e a terra e a terra O fim do ab eelita, o miseria, a terra e a terra O fim do abenço Wim Sobre o rio, tem o chão a cargasca Por a terra, cruzida, na, 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 na A minha vida é o pé Os cantores, os pobóis, os anjos, os anjos, os anjos, o amor O final do que você é apenas em Sou amor de você Venha pequena No nosso amor Na última cena No reino de mim Meu amor Sou filho Com você Em um ano melhor A cabeça Pelo esforço doido A cabeça Desobre o seu corpo e vida A força pra viver No meu pequena A cabeça No nosso amor Na última cena No meu filho Eu vou voar Eu vou voar Consigo com você Em um ano melhor A cabeça A cabeça No meu filho Eu vou voar 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 No meu lado esquerdo Marquinhos Suárez No trombone Parece Luciano Araújo Santo Tampone Jack Lenton E o alto Marquinhos Marquinhos Júnior Da bateria Vinícius Piccoli Da bateria Em 7 séries Pega o som Atombo Ramos Com o camacho Henrique Nunes Com o melhor Estão Vinícius Viado Da guitarra Silva Corante Da voz Vinícius Viado Minha pequena É Minha 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 A minha sombra foi você cair no céu E a paixão verdadeira Viver a emoção, ganha seu coração Você feliz a vida inteira Seu sorriso, o frio dos seus olhos Meu ódio queira o fim Eu sou os seus dedos, o calor dos seus braços É o que diz assim Chegou no meu espaço, mandando um pedaço O que soa é brincadeira Chegou no meu espaço, o calor dos seus braços Viver a emoção, ganha seu coração Ué, ué, ué Ué, ué Ué, ué A minha sombra foi você cair no céu Minha paixão verdadeira Primeira emoção, ganha seu coração Você feliz a vida inteira Viver a emoção, ganha seu coração O que soa é brincadeira Diferente, ganha seu coração É o que diz assim Viver a emoção, ganha seu coração A roupa não é brincadeira Eu vou ouvir o meu nosso banho Tira o dedo, everybody, everybody, yeah Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Tchau. 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 Tchau.